Então pessoal, olha aqui só, essas partes aqui são as partes só de prástico, tá vendo? As partes de prástico, a parte das telas quebradas, que aqui tá tudo só parte de prástico, tá tudo aberto aqui, as partes que não se usa. Eu não tenho ainda aqui na cidade quem compra isso aqui, quem leva, quem aceita isso aqui. Então isso aqui eu não posso tocar fogo porque a fumaça é química, contribui também, contribui para atacar o meio ambiente. Então eu não posso desfazer, eu vou guardando, olha. Aqui é um espaço de, um depósitozinho aqui, deve ser uns 3 por 6 mais ou menos, já tá lotado. Então aqui ó, tudo é lotado, aqui ali é tudo é caixa de televisão, tá vendo? Tá com TV estragada, ela foi tirada tudo em as partes metálicas, né? Ali as partes de TV de tubo, ó, placa, tá tudo guardado ali. Aqui tá vendo as lâmpadas lá que o pessoal traz para me arrumar de LED, eu arrumo e... Esse aqui também é LED, tá vendo? Essas aqui são as coisas de LED, eu arrumo e faço doação dela funcionando para as pessoas que não tem. Então tudo para não jogar. Então isso aqui são tudo partes de prástico, pessoal, e vidro, que não tem, ó. Tá até aqui com a fita aqui, tá vendo? Aqui dentro não tem mais nada, não tem hot falando, não tem fio, não tem nada, tudo foi tirado separado. São só as partes de prástico. E é muito, tá? É muita coisa, tá? É muita coisa, tá? É muita, muita mesmo, tá? Isso foi tudo que juntou durante esse ano de 2021. Eu tô tirando tudinho agora no mês 2 de 2022. Aí todo ano eu junto um tanto desse aqui. Aí vez em quando eu acho alguém que quer ter isso aqui tudinho para fazer algum artesanato, alguma coisa, vem aqui e busca. E eu vou juntando e eu não tenho aonde descartar. E eu não posso descartar isso no meu ambiente porque eu sou contra isso. Então isso aqui é apenas de um problema que eu, que é um técnico eletrônico da região do Brasil, sofre. Imagina no mundo inteiro. Lixo eletrônico, ninguém sabe o que se fazer. Então aqui tem a parte que ainda não tem quem compra e nem quem queira. É o prástico e o vidro de televisões. Tem vários aqui. Tem tudo que vocês pensarem, tamanho e modelo. Tamanho e modelo. Esse modelo novo. Tá vendo lá? Modelo novo. O que vocês pensarem de modelo e marca de televisão tem aqui. É só a carenagem de prástico e tela trincada. Agora vamos lá para outra parte, que é a parte que eu tirei daqui de dentro, que foi a parte de ferros. A parte que tem quem compra, tem quem queira, né? Aí eu tiro tudinho aqui. Pera aí, vamos lá então. Vamos agora lá para a eletrônica. Então voltando aqui, ó. Isso aqui são as partes de alto-falantes, que fui tirado daquelas televisão. Então, se você pensar de modelo, de espessura de alto-falantes, de marca, eu guardo tudo. Então não funciona, não testei, eu guardo tudo. Porque quando eu chego com uma televisão para consertar, eu passo dois orçamentos. O novo por encomenda, né? E o orçamento do usado e mais em conta. E incentivo o cliente a comprar, não só porque é usado. Porque eu vou dar uma garantia mesmo sendo usado para ele, tá bom? Então eu guardo todos esses alto-falantes, que eu acabo usando. O que não dá vira artesanato, isso aqui virou um robozinho. Aqui também virou um. Aqui também virou, essa placa TECOM aqui, ó. Virou um artesanato. E por aí vai. Então os alto-falantes, tudo foi tirado daquelas televisão lá. Agora vamos para a outra parte aqui. A outra parte aqui, ó. Tá vendo lá? A TV virou mural de recado, tá vendo lá? O painel virou mural de recado, ó. Essa aqui é uma TV de 60 polegadas, tá vendo lá? Olha lá, a modelo é LG. Tá vendo lá? Olha lá. Ela virou um mural de recado aqui. Né? Agora virando para cá, ó. Essa parte aqui é um ramal da minha eletrônica. Aqui é na garagem. Eu pego e faço as coisas aqui. Tá vendo aqui, ó. Tá. Sistema aqui. A maior parte dos vídeos eu faço aqui, pessoal. Porque tem mais espaço, tem mais arejado aqui. Tá, voltando aqui agora para o sistema de coisas. Os fios lá tem um saco lá que eu não mostrei para vocês, que está lá mais no canto, lá para o baixo da televisão. Tem um saco cheinho disso aqui. Um saco de 60 quilos de fios. Isso aqui o pessoal compra. É cobre. Aqui eu soltei as partes pequenas de latas, de latão. Eles compram tudo. Aqui, ó. Sistema. O pessoal traz para mim CDs, drives, essas coisas tudinhas. Aqui, ó. Virou sucata. Aqui tem essas partes de sucata de televisão, que veio também. Aqui são as partes das televisões, ó. Olha aí. Tudo quanto é tamanho. Aqui, ó. Parte do monitor foi tirada o acrílico, tirada as telas. Aqui, ó. 32, 42, 46, 49, 46. Aqui, 32. Aqui tem 42. Aqui, nós temos 60 polegadas. Né? Desse modelo até novo, ó. Então, aqui tem vários aqui. Se você olhar aqui, tem vários, 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 vários. Essa é uma parte. Então, isso aqui o pessoal compra. 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 As outras coisas, aqui, ó. Sistema de barramento de LED, ó. Tá vendo aqui? Aí, eu guardo aqui, que esses são uns sistemas de LEDs. Que fica aqui, ó. Aqui, ó. Sistema de LED aqui. Esse aqui mesmo é um barramento de uma TV de LED. É uma LG 43LF5900SA. Então, tá aqui. Tô guardando aqui. Eu guardo tudinho. Essas coisas aqui. Isso aqui ainda funciona, hein. Estão bem com o lugar de guarda aqui. Fora esse aqui, vamos lá pra outra parte aqui. Olha aqui. Daquelas televisão, ó o tanto que saiu aqui de acrílico. Isso aqui são de monitores de 22 polegadas, 19 polegadas, 17, 16 polegadas. São acrílicos de monitor. E esses são de TVs de 32. Tem vários aqui. Esses aqui são de TVs de 42. Tanto o acrílico normal, como o acrílico transparente, igual esse aqui, né. E viram-se, viram-se artesanato, viram-se mesinha, viram-se... A pessoa chegou aqui e quis fazer alguma coisa, pode levar. Tá? Eu entrego aqui de boa. Vamos lá. E agora eu vou aqui pro outro lado. Aqui, onde tem mais aqui ainda. Tem que ser a TV aqui, ó. Eu tô fazendo um tutorial aqui pra arrumar ela e vou postar também, tá? Tá aqui pra manutenção, tá? Liguei o ferro de soldo aqui agora. Começar a consertar ela. Ó aqui, ó. Olha o tanto aqui, ó. Olha o tanto. De chapa. Tirado de televisão aqui, ó. Tá cheio. Tá cheio, ó. Então guarda isso aqui. Tudo vai virar artesanato. Vai virar arte. Vai virar alguma coisa em neon. Alguma coisa com LED. Com as letras pra refletir, né. E aqui eu faço. Então tudo aqui vira artesanato, pessoal. Aqui mesmo, ó. Essa caixinha aqui, ó. Era um painel de esteira elétrica. Virou uma caixinha bluetooth com som. As caixinhas da Rocking que vocês sabem que eu faço aqui, né. Essa aqui já tá pronto pra entrega. Já tá aqui pronto pra entrega. Aqui já tem mais pra fazer, ó. Então eu faço as horas de folga, viu meus amigos. Então é isso. Eu tenho o maior cuidado com o sistema de lixo eletrônico, né. Então era isso, pessoal. Que eu queria falar pra vocês. Então, pessoal. Esse é o sistema que eu venho enfrentando hoje com relacionado ao lixo eletrônico. Detalhe, esses equipamentos que vocês viram que foi ali descartado ali a parte de prático pro depósito, né. Eu ainda vou ver o que eu vou fazer com isso. Eu tenho esperança que aparece alguém que use, que queira esses práticos ali das carenagens da televisão, que é essas partes de prático aqui, que eu não preciso descartar, né. Aqui numa televisão igual a essa, é as partes metálicas. Você acha que compra os fios, você acha que compra as placas. Dá pra gente usar componentes, né. Tudo bem. Os fios, os acrílicos, dá pra fazer muito artesanato com ele. Dá pra deixar o pessoal que gosta, que gosta de fazer abajur, essas coisas. Dá pra fazer com esses acrílicos. Eu faço de tudo pra não descartar tudo que aparece. E durante um ano, vai juntando-se televisão. E a gente guarda esses equipamentos um bom tempo. Depois, num certo tempo, eu ligo pro cliente. As TVs que não tem conserto, tela trincada, que não acha mais tela, que fica inviável o conserto, ou que esteja as placas totalmente 78% danificadas. Aí, os clientes me dão pra me descartar. Então, ao invés de eu jogar no meio ambiente, eu acabo fazendo isso, né. Dando um fim melhor no lixo eletrônico, tá. E eu quis fazer esse vídeo pra que eu consiga fazer várias pessoas no Brasil fazer a mesma coisa. Tenta fazer... Eu sei que é difícil pro cara que mexe com eletrônica ter tempo pra desmontar uma televisão. Mas se você fazer igual eu, assim, tira assim... Eu tiro meia hora, digamos. Eu fecho aqui as 18 horas, aí eu vou e pego uma TV dessa em 40 minutos de desmancha, ela todinha. Tiro o guarda lá e coloco numa caixinha o que presta, o que não presta. Aí vou descansar. No outro dia eu volto a trabalhar normal. Eu vou fazendo isso durante uma semana. Eu desmonto várias televisões. E no final de semana sobrar um tempinho. Com o tempo... Aí tá. O que que eu faço com essas peças ali que... De metal? Geralmente eu faço assim. Eu vendo tudinho e esse dinheiro que é recadado, geralmente eu procuro dar um fim. Que seja um fim justo pra ele, né. Não é gastar à toa. Geralmente eu pego... Às vezes a pessoa tá ali pedindo... Que a junta sucata, a pessoa que pega sucata, eu faço doação disso, né. E às vezes dou a TV. Porque se der pra eles desmanchar, eles fazem assim. Eles pegam só o que presta, o resto você joga no lixo. Eles não sabem... Não tem essa consciência que eu tenho. Então eu prefiro eu dar pra ele já... Arrumadinho pra eles levar e vender. E às vezes eu também, quando tenho bastante, vou estar aqui agora. Às vezes eu mesmo vendo, tá. Mas a parte de prástico e do vidro... A parte de prástico e a parte do display de vidro, eu não tô achando ainda o que fazer com isso. Então por isso eu tô guardando ainda todas essas acrílicas, aquelas capinhas... As várias lâminas que vai dentro da televisão. Tô guardando tudo, tá bom pessoal. Mas era isso, tá, que eu queria falar pra vocês. Conserta sereno, simplificando, desmistificando a tecnologia eletrônica e preocupado com lixo eletrônico. Espero que com o tempo a gente tenha alguma coisa pra se fazer com lixo eletrônico. Porque é muita, muita coisa. Eu tô falando só da minha lojinha. Você imagina no cara que mexe com celular, o cara que mexe com rádio, som automotivo. O cara que mexe com vários e vários computadores. Você imagina o tanto de lixo eletrônico que cai em cada meia hora, em cada hora, neste Brasil inteiro e no mundo todo. E a gente só vai consumindo, consumindo, consumindo e não tão usando esse lixo eletrônico pra reaproveitar essa matéria-prima. E o que acontece? Nós mesmos estamos nos destruindo, né? Então é um pensamento meu, respeito a sua opinião, como quer que se respeite a minha. Mas se você gostou e quiser compartilhar esse vídeo, o que eu faço com a sucata de lixo eletrônico. Vamos aí, tá? Dá um joinha pra gente aí. Tudo bom pra todo mundo, meus amigos. E aí, tá? Obrigado.